E aí, é muito bom ter você aqui mais uma vez para compartilhar essas meditações que tem sido uma bênção. Vamos lá? O título é Brevidade e o verso encontra-se em Salmo 39, versículo 5. A meditação de hoje traz uma história vivenciada por uma pessoa próxima ao pastor Cândido. E eu vou ler para vocês. Vamos lá? O poeta Davi revela no texto de hoje um importante lembrete. A vida é frágil. Por isso, é essencial viver o presente sem perder de vista a eternidade. Isso me traz à memória uma história que me marcou muito. Era sexta-feira. Ele se levantou cedo, cheio de planos. O sol ficou escondido entre as nuvens, mas isso não diminuiu o brilho das coisas à sua volta. Aquele seria um dia muito especial. Sua esposa retornaria para casa após uma pequena viagem. Os preparativos já haviam começado na noite anterior, depois do culto. E ele decidiu se arriscar na cozinha, fazendo uma boa lasanha. Aquele seria o almoço do dia seguinte para celebrar o retorno da armada. Na mesa, uma toalha branca e algumas flores. No espelho do banheiro, uma mensagem romântica. Ele queria que o reencontro fosse inesquecível. No meio da manhã, subiu na moto e saiu em direção ao aeroporto. Cerca de uma hora de estrada. Quando a esposa apareceu no portão de desembarque, ele deu o seu melhor sorriso. Abraçaram-se demoradamente e começaram a viagem de volta para casa. Ele tinha pressa. A surpresa estava preparada em casa. Mas ele não chegou. No meio do percurso, começou a chover. E eles pararam à beira da estrada, embaixo de um viaduto, para colocar as capas e continuar o trajeto. Nessa hora, um caminhão perdeu o controle dos freios e levou o rapaz. Tudo aconteceu diante dos olhos de sua esposa. E essa tragédia aconteceu há dez anos. Eu estava lá. Tudo parou ao meu redor. Refleti sobre o fato de que o meu sermão havia sido o último para aquele rapaz. Tremi. Desde então, vivo cada dia como se fosse o último dia. O último dia. E prego como se fosse o último sermão. Porque algum dia realmente será. Hoje, Deus acordou você para viver mais um dia. Viva para a glória dele, ao lado dele. Pense nessa mensagem. Reflita. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo. E também compartilhar os seus pedidos, os seus agradecimentos, aqui no comentário. E até amanhã.